Oi gente, para você que está chegando agora, meu nome é Alexandra Rosa, sou aqui do canal Alexandra Rosa Crochê. Que sejam todos bem-vindos. O vídeo de hoje é hashtag sua trajetória no crochê. Eu fui desafiada pela Morena Crochê, a criadora dessa hashtag é a Neide Artes em crochê. Eu vou começar aqui, a primeira pergunta é, com quantos anos você começou a fazer crochê? Eu comecei com 39 anos, eu comecei tarde. A segunda pergunta é, alguém te ensinou a fazer crochê? A minha mãe me ensinou a fazer as correntinhas, né? E depois, vindo da casa da minha mãe, eu tive a ajuda da minha vizinha também, que ela foi me ensinando. Assim, quando eu tinha dificuldade, que jogava ali no YouTube, né? Não entendia muito bem, eu ia na casa dela e ela me ajudava bastante. Inclusive, me fez desmanchar várias peças. Qual foi a sensação em fazer a primeira peça? peça. A sensação é que você não acredita que foi você que fez aquela primeira peça, né? Você veja um cone, veja uma agulha e quando você vê, você tá conseguindo fazer aquelas peças lindas, né? Então, a sensação é que você não... É uma sensação boa. É uma sensação muito boa de você conseguir fazer aquilo. Uma peça, coisas de crochê que você ama, né? E hoje em dia você faz. Qual foi a peça que você teve dificuldade em aprender? A peça que eu tive dificuldade em aprender foi flores. Por incrível que pareça, foi flores. E eu só consegui superar isso quando eu fui desafiada no grupo do WhatsApp, né? A minha primeira peça de flor foi a catavento. Qual foi... Qual a peça que você faz se pagar muito para fazer? É... Tapetes muito elaborados, é... Tipo, com muitas flores, é... Folhas aquelas grandes, tapete, jogo de banheiro da mini, é... Roupa... São essas peças que faço se pagar muito. É... Qual é a peça que você tem dificuldade em vender? Eu, aqui na minha cidade, eu tenho dificuldade de vender tudo. Gente, é uma dificuldade de vender tudo. Eu vendo, assim, mais pra fora. Mas o que eu tenho mais dificuldade é jogo de suplá, né? As pessoas, é... Só se jogar toalhinha, alguma coisa assim. É... O que eu tenho mais dificuldade é jogo de suplá. É... Explique como foi o início da trajetória no crochê. Então... É assim, eu trabalhava, né? Eu trabalhava... Vou tentar resumir um pouco, né? Eu trabalhava numa pizzaria, fui mandada embora e eu fui visitar a minha mãe. E minha mãe tava ali trabalhando, fazendo os crochê dela, até no entanto, eu não tinha interesse nenhum. E eu olhei naquilo e eu vi aquilo como forma de renda. Eu achei... Nossa, comecei a olhar com outra visão, né? É... Achei lindo, você tá conseguindo produzir as suas próprias peças. É... E eu... E ela vendo aquilo, ela falou assim pra mim, assim, você quer aprender, quer fazer? Aí eu peguei, sentei e ela me deu uma agulha e eu fiz. A minha primeira peça foi... Um... Um... Um redondinho, sabe? Tudo fechadinho, aqueles... Aqueles... Aqueles coisinhas redondos, tudo fechadinho que ficou, tudo... Emborcado, assim, pra cima, né? Essa foi a minha primeira peça no crochê. E... De lá pra cá eu vim embora pra minha cidade e... Eu fui conversando com minha amiga e eu fui vendo vídeo no YouTube e fui fazendo e tô até hoje. Hoje, como você vê o crochê na sua vida? Eu vejo ele como uma terapia, né? É... Eu vejo como uma terapia. Essa é a minha verdade e eu vejo ele como uma terapia. Você já faz uma peça que terminou e não acreditou que foi você que fez? Sim! Foi um tapete da Carla Cristina Crochete. Ele é a coisa mais linda e quando eu terminei de fazer ele, eu não acreditei que foi eu que fiz. Hoje, quantos anos você faz crochê? Eu faço crochê há... Quatro anos. E a última pergunta é... Desafio outra pessoa para conhecer a trajetória, né? A gente podia desafiar de um até... A quantidade que quisesse eu desafiar uma pessoa só, né? Que eu gostaria muito de estar conhecendo a trajetória dela, que é a Josi Crochê, né? Eu... Quero agradecer a todos que ficaram comigo até no finalzinho desse vídeo. E peço desde já que se inscreva, ative o sininho, compartilhe. E Deus abençoe! Fica com Deus! E a última pergunta é... Desafio outra pessoa para conhecer a trajetória, né? A gente podia desafiar de um até... A quantidade que quisesse eu desafiar uma pessoa só, né? Que eu gostaria muito de estar conhecendo a trajetória dela, que é a Josi Crochê, né? Eu... Quero agradecer a todos que ficaram comigo até no finalzinho desse vídeo. E peço desde já que se inscreva, ative o sininho, compartilhe. E Deus abençoe! Fica com Deus!